Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Bom, nesse vídeo eu estou trazendo aqui os códigos de desconto no extrato do INSS. Esse extrato foi enviado por uma beneficiária, não vou falar o nome dela, para manter a confidencialidade e eu acredito que essa análise de desconto, eu vou explicar aqui cada código, cada rubrica do INSS que está no extrato para vocês entenderem, porque pode ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Então, como aqui não tem enrolação, já vamos avançar para o extrato do INSS que essa beneficiária me enviou. Muito obrigado aí você que me enviou e pediu para que eu explicasse para ela o que são esses códigos, o que é que está escrito aqui nesse extrato. E aí eu aproveitei para trazer aqui para todos que acompanham o meu canal, todos os beneficiários do INSS, para que vocês saibam interpretar o que é que está aqui, o que é que aparece aí no seu extrato do INSS. Então, eu vou explicar aqui item por item, né? E mostrar o que de fato está sendo descontado no seu contra-cheque. Então, um exemplo real, isso aqui não é fictício, isso aqui é real, são valores, são dados reais de uma beneficiária que enviou o contra-cheque. Claro, eu ocultei os outros dados dela, trouxe aqui somente os valores que vieram no extrato de pagamento dessa beneficiária, para a gente entender, para eu explicar para ela e vocês acompanharem também e checar aí no seu para ver se realmente essas informações, esses códigos que eles chamam de rúbrica, o INSS chama de rúbrica, né? Se aparece também aí no seu, você agora vai saber o que é que significa cada coisa dessa, cada item desse, ok? Então, eu já peço aí que você deixe seu like, se não for inscrito ainda, se inscreva, que isso aqui dá muito trabalho para fazer, certo? E o meu desejo aqui é sempre ajudar você a entender, a buscar seus direitos, se tiver algum desconto aí abusivo, ilegal, você tem como solicitar o ressarcimento dos valores, ok? Compartilha esse vídeo, tá certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas, amigos e amigas, para que eles também saibam que aqui no meu canal, você vê as informações mais importantes e mais reais aqui, que acontecem no INSS, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro interpretar ali o código 101. Esse daqui é um extrato real, tá certo? E aí, no extrato dessa beneficiária, vê isso ali, ó. Rúbrica. Aí tem essas rúbricas aí, depois vem a descrição da rúbrica, e depois vem o valor, certo? Então, vamos começar aqui na sequência. Rúbrica 101. O que significa, Pedro? Quando aparecer esse código 101, significa pagamento do benefício do auxílio por incapacidade temporária, incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio doença, que agora eles mudaram o nome para auxílio por incapacidade temporária. Também pode ser auxílio acidente, esses dois tipos de auxílio são temporários, tá certo? Ou aposentadoria por incapacidade, que antes era chamada de aposentadoria por invalidez. Aí o INSS alterou, né, para aposentadoria por incapacidade. É permanente, né, o beneficiário fica recebendo, a não ser que, numa perícia dessa daí, o perito do INSS julgue que a pessoa não está mais inválido, incapaz, e aí reabilita a pessoa. Mas isso não é objeto da gente estar avaliando aqui. Eu estou só explicando o que é que significa esse código 101, essa rúbrica 101, certo? Aposentadoria também por invalidez, ou por incapacidade, ou pensão. Se a pessoa é pensionista, recebia o benefício de aposentadoria por invalidez, faleceu, e a viúva passou a receber a pensão, chamada, conhecida também como a pensão por morte, né, quando o beneficiário morre, e a viúva passa a receber, tem direito de receber o benefício de pensão, certo? Então, o código 101 é do tipo de benefício, certo? Pode ser auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, ou a pensão, tá certo? Pensão, aposentadoria por invalidez, ok? Pronto, então, entendido essa parte, o código 101. Valor, aí aparece aqui na descrição, ó, valor total de MR do período. O que é MR do período? MR do período significa mensalidade reajustada. Esse M mais o R significa mensalidade reajustada, que nada mais é que o valor do benefício, sem nenhum desconto. Tá aqui, ó, o valor do benefício dela é esse aqui, ó, R$ 2.689,28. Esse valor é o valor sem desconto, tá? É a mensalidade reajustada, sem nenhum desconto, o valor puro, ok? Então, o valor total de MR do período significa isso, o valor sem nenhum desconto. Em seguida, vem a rúbrica 104. Na descrição, tá informando o seguinte, valor do décimo terceiro salário. Aí não tem dúvida nenhuma, né? A gente já sabe que o código 104, a rúbrica 104, significa que é o valor do décimo terceiro salário, que já foi pago a primeira parcela, e a segunda parcela começa a ser paga no dia 26 de junho. Então, aqui não tem dúvida, a rúbrica 104 é a parcela do décimo terceiro salário que foi antecipada, certo? Uma, a primeira para maio, a segunda para junho. No caso dela aqui, o valor, o valor da parcela do décimo terceiro salário, no caso aqui será a segunda, é R$ 1.344. Se ela pegar esse valor aqui, o valor que ela recebe sem desconto, o valor total do benefício, e dividir por dois, ela vai encontrar a parcela do décimo terceiro salário. Então, em maio foi pago esse valor, R$ 1.344,64, e em junho também ela vai receber, ela recebe R$ 1.344,64, ok? Vamos para o próximo código, a próxima rúbrica, é a rúbrica 216. Na descrição da rúbrica está informando, consignação e empréstimo bancário. O que é isso? É bem fácil de entender também aqui, está certo? Já está dizendo que é um empréstimo consignado, que ela fez. Ela pegou um dinheiro emprestado no banco, assinou lá um contrato, pegou uma quantia de dinheiro, e o banco apresentou para ela a proposta, disse, olha, você vai pagar parcelas aí de um valor X. Aqui está mostrando que é o valor de R$ 885,48. Está sendo descontado dos vencimentos dela. Daqui a pouco eu vou fazer o cálculo para ver quanto é que ela vai receber líquido, né? Então, R$ 885,48 está sendo descontado dela. Ela deve pagar o valor da parcela todos os meses de R$ 885,00. Então, ela paga um valor mensal de R$ 885,48 aí de um empréstimo consignado que ela fez no banco. Ela já recebeu o dinheiro e o banco disse, toma aqui o dinheiro, agora eu vou descontar dos seus benefícios, né? Parcelas no valor de R$ 885,48. Ok, vamos para o próximo código, a próxima rúbica, a rúbica 217. A rúbica 217 significa empréstimo sobre a RMC. O que é isso, Pedro? RMC. RMC significa reserva de margem consignável. É o cartão de crédito. Nesse caso aí, quando ela fez um empréstimo no banco, um empréstimo consignado, o banco concebeu um cartão de crédito para ela e está cobrando uma taxa de R$ 98,00 do cartão de crédito dela. Nesse caso, pessoal, se no seu aparecesse código 217, né? Com essa descrição aí, empréstimo sobre a RMC, significa reserva de margem consignável, que é referente ao cartão de crédito. Se você não solicitou esse cartão de crédito no momento que você fez um empréstimo consignado, o banco está cobrando indevidamente. É ilegal. Você pode e você tem o direito de solicitar o cancelamento dessa cobrança e o banco é obrigado a devolver esses valores que ele vinha descontando desde o primeiro mês que começou a descontar. Se você não solicitou essa reserva de margem consignável, se você não solicitou esse cartão de crédito, você pode abrir uma reclamação no site Reclama, Reclame Aqui. É bem simples. Você vai chegar lá no site Reclame Aqui e vai digitar uma mensagem, dizer que o banco que você fez o empréstimo consignado, aí você diz o nome do banco, né? Está descontando uma taxa de cartão de crédito no valor de, se fosse nesse caso aqui, que seria de R$98,40, sem eu ter solicitado esse desconto e nem esse cartão de crédito. Pronto. Aí você envia essa mensagem para o Reclame Aqui. O Reclame Aqui vai pegar os dados do banco e vai enviar essa mensagem ao banco e o banco vai ser obrigado a lhe ressarcir, ou seja, a devolver esses descontos que vinha fazendo sem você ter autorizado, ok? Então, muita gente cai nessas ciladas aí que o banco vai e joga um cartão de crédito para você sem você pedir, tá? Então, você pode solicitar o cancelamento e a devolução do dinheiro que você pagou, que foi descontado seu durante todos esses meses aí que o banco descontou seu, tá bom? Agora, se foi você que solicitou esse cartão de crédito, aí já é outra coisa. Aí, é isso aí que você está pagando. Vamos agora para o código 303, rúbrica 303. Na descrição está informando o seguinte, abatimento a beneficiário maior de 65 anos. Isso é um desconto, Pedro? Não, isso não é um desconto, pessoal. Isso daqui é apenas uma informação. está ali no valor de 1.903,98 reais. Aqui é o INSS dizendo ó, beneficiário, como você tem mais de 65 anos, você está isenta de pagar imposto de renda, né? E a base de cálculo do seu imposto de renda é esse valor aqui, 1.903,98 reais. isso daqui já foi até reajustado para 2.640 reais, né? Acima até 2.640 reais todo mundo, todos os beneficiários do INSS e também todos os trabalhadores do Brasil inteiro, todos os brasileiros não pagam imposto de renda até esse valor. então aqui então aqui é apenas um informe, tá certo? Isso não vai descontar do salário dela aqui de 1.903,98 reais. Não desconto, é apenas um informe que está dizendo que ela está isenta porque ela tem mais de 65 anos, né? E que a base de cálculo é essa aqui. Se ela tivesse menos de 65 anos, não apareceria esse código 303 e seria descontado o imposto de renda dela, certo? Como o salário dela é mais de 2.640 reais, tá vendo? Lá em cima que é 2.689, então se ela não tivesse mais de 65 anos estaria pagando imposto de renda, certo? Vamos para o próximo código, a próxima rúbrica que é a 300, o código 322 322 a descrição diz o seguinte reserva de imagem consignável RMC aquela mesma coisa que a gente leu ali no código 217 então olha só que tem ali o código 217 e tem o código 322 reserva de imagem consignável observe que nos dois aparece RMC que é reserva de imagem consignável aqui não está descontando esse 108 e 21 certo? é apenas uma informação não está descontando está dizendo o seguinte que o INSS que o INSS reserva pega do salário dela e já provisiona ou seja já reserva R$108,21 esse dinheiro ele já está reservado para pagar o cartão de crédito dela esse dinheiro é o que foi reservado para o cartão tá certo? o banco vai lá e reserva 5% pode reservar até 5% 5% da margem que ela tem para para empréstimo e reserva para o cartão para ela poder usar no cartão certo? cartão de crédito e aí é esse é o limite para ela gastar R$108,21 se ela gastar mais do que isso no mês aí com o cartão de crédito aí o banco vai cobrar um juros em cima então tem que ter muito controle quem tem cartão de crédito de empréstimo consignado porque o banco faz essa RMC reserva uma margem de consignado e diz ó você pode usar o cartão de crédito até R$108 no caso dela aqui e R$21 se você ultrapassa esse valor eu vou pagar o que você comprou mas aí eu vou cobrar um juros a mais então cuidado aí porque não vale a pena certo? nesse caso aqui do código R$322 reserva de mais consignado RMC R$108,21 não é o que ele está cobrando dela o que ele está cobrando dela é ali no R$217 no código R$217 que é o empréstimo sobre a RMC que foi o que ela gastou no cartão R$98,40 se ela não pediu esse cartão de crédito o melhor que ela tem a fazer é abrir uma reclamação no reclame aqui cancelar isso no banco e o banco é obrigado a devolver o dinheiro que descontou dela porque ela não pediu esse cartão de crédito se ela pediu aí ela vai ter que pagar esses R$98,40 aí certo R$98,40 então esse código 322 não é desconto é só uma informação certo e o último código aqui que aparece no extrato dela é o código 384 rúbrica 384 que na descrição diz o seguinte desconto simplificado de imposto de renda isso é uma base de cálculo que o governo atual definiu de 528 reais o valor de 528 reais também não é desconto certo é uma base de cálculo por exemplo quem tem que declarar imposto de renda são aqueles que ganham acima de 2.640 reais no caso dela aqui ela está isenta porque ela tem mais de 65 anos mas quem precisa declarar vai declarar pelo modo simplificado do imposto de renda porque tem um modo completo e tem um modo simplificado então pelo modo simplificado o desconto é menor tá certo então no caso dela se ela fosse ter que declarar ela iria declarar imposto de renda para a receita federal preencher aquele formulário para a receita federal pelo modo simplificado que paga menos imposto pelo modo completo paga 164 acho que é mais ou menos isso 164 reais e pelo modo simplificado paga 144 diminui aí uns 20 reais mais ou menos certo então esse código 384 desconto simplificado de imposto de renda 528 no caso dela é apenas uma informação também não está descontando porque ela tem mais de 65 anos e também não descontaria 528 reais tá certo não descontaria esse valor todo tá certo então isso aqui é apenas uma informação para dizer que se ela fosse pagar imposto de renda o modo seria no modo simplificado tá bom fizemos aqui uma análise do contra-cheque de uma beneficiária do INSS né que traz aí ó um dois três quatro cinco seis sete códigos sete códigos sete rúbricas e nós analisamos aqui a descrição de cada uma para que você que tem acesso e fique em dúvida o que significa isso eu estou pagando mais do que eu tenho que pagar porque tem esses valores todos então é isso aí pessoal então eu vou gravar aqui a minha calculadora para vocês entenderem aqui certo olha só o valor que ela vai receber nesse contra-cheque é isso aqui ó três mil e cinquenta reais e quatro centavos então é só para mostrar para vocês dentre esses valores o que é desconto e o que é informação certo então eu vou gravar aqui a tela do meu celular para mostrar para vocês então vamos lá já abri aqui a calculadora e vamos primeiro pegar a renda né que é o que vai entrar de dinheiro para ela o benefício os benefícios dela então quais são os rendimentos dela é o valor é o código 101 e o 104 certo que é o valor do benefício sem desconto e o valor da parcela do décimo terceiro salário que foi adiantada certo então vamos lá vamos pegar aqui o salário o valor do benefício dela sem desconto que é dois mil seiscentos e oitenta e nove ponto vinte e oito centavos mas vamos somar com o que ela recebeu também que foi o código 104 que é o valor do décimo terceiro salário a segunda parcela que é mil trezentos e quarenta e quatro e sessenta e quatro centavos centavos ok igual ó se ela não tivesse nenhum desconto ela receberia aqui ó quatro mil e trinta e três reais e noventa e dois centavos esse foram os valores esse foi o valor que ela recebeu livre de desconto agora vamos para o desconto ela tem um empréstimo que é o código 216 né um empréstimo consignado que ela paga parcelas de oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos pelo menos esse mês foi isso aí e aí desse valor é que não tinha desconto agora a gente vai descontar então quatro mil foi o valor que ela recebeu quatro mil e trinta e três reais e noventa e dois centavos menos oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos é igual a três mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos tem mais desconto Pedro tem ali ó a rúplica 217 que é o empréstimo sobre a reserva de margem do consignado que é o cartão decreto dela menos menos noventa e oito ponto quarenta noventa e oito reais e quarenta centavos que vai ser igual a três mil e cinquenta reais e quatro centavos que é esse valor que vocês estão vendo aqui embaixo então o que é que foi o que é que ela recebeu esses dois valores aqui o código 101 e 104 e o que é que descontou dela o código 216 e 217 certo então esses dois aqui ó são descontos certo esses dois códigos aqui 216 e 217 são descontos que o banco efetuou no pagamento dela sobre o benefício dela e esses três últimos códigos aqui ó 303 322 384 são informações que o INSS fez pra ela dizendo que ela está isenta de imposto de renda né o 322 é informando que o valor reservado para o cartão dela é de 108 reais e 21 centavos e que o modo de declaração do imposto de renda dela se ela fosse fazer seria o modo simplificado tá é que a base seria 528 então esse 324 também é informação nada não foi descontado nada dela o que foi descontado é o que eu fiz os cálculos aqui né que foi 885 mais 98 é e os centavos aí né estão somando esses dois e descontando dos vencimentos ela ficou aí com 3.050 reais e 44 centavos ok então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa explicação né muita gente pedindo é com dúvida é dos descontos que vem no no contra-cheque não sabe se é desconto não sabe se é só informação então eu espero que esse vídeo sirva para milhões de brasileiros aí né e milhares que estão aqui no meu canal assistindo meus vídeos né não deixa de compartilhar tá certo passar informação para outros que não assistiram para eles que eles assistam e fiquem por dentro das informações que informação é tudo é dinheiro também né e aqui vai mais uma dica se você está tendo esse desconto aí com a rúplica 217 e não solicitou cartão de crédito de empréstimo consignado você tem direito a receber o valor que o banco descontou seu desde o início tá certo eu já expliquei aqui no vídeo como é que você vai fazer ok então espero que você tenha gostado espero nos encontrar nos próximos vídeos até breve